Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje é um vídeo rápido, onde eu trago informações e oportunidade e um convite no final, então confere o vídeo aí Pessoal, estou aqui no centro de Londrina, na Rua Santos essa aqui é a Rua Santos, esquina com a Pio 12 ao lado do Mercado Musamar, que é uma galeria, onde tem lojas, restaurantes e a Plaengi está voltando para o centro de Londrina, pessoal aqui, Passeio Santos, próximo lançamento da Plaengi aqui no centro uma localização, pessoal, que há muito tempo não tem lançamento a Plaengi vai trazer aqui o Passeio Santos, 204 metros privativos dois apartamentos por andar, em torno de 21 a 22 pavimentos então serão pouquíssimas unidades, pessoal e aqui, como é uma região que há muito tempo não tem lançamento a gente tem muita demanda para essa região inclusive a Plaengi não pretende nem fazer decorado de tanta demanda que tem nessa região mas acredito que vai vender tudo agora já no lançamento para quem ainda não se localizou, esse imóvel é a antiga NET a sede da NET, aqui em Londrina, é um terreno de esquina, em frente ao Musamar e a Plaengi, pessoal, está trazendo a equipe de arquitetos do Artesano para fazer esse projeto aqui no centro você ainda não conhece o Artesano, é um dos empreendimentos mais luxuosos aqui em Londrina, é a maior planta da Plaengi hoje em construção de 340 metros privativos vou deixar um card aqui com o vídeo completo do Artesano o empreendimento vai ser um ícone na cidade um ícone de arquitetura, ganhou um prêmio em Londres de arquitetura e é a mesma equipe que vai desenvolver esse projeto aqui no centro, pessoal LW Design de Dubai o Estúdio Ronaldo Rezende de Porto Alegre entre outros grandes nomes reconhecidos internacionalmente então será um projeto muito diferenciado aqui no centro e as plantas serão de 204 metros privativos dois apartamentos por andar o prédio ficará de frente aqui para Santos uma fachada bem imponente com lazer completo todo o requinte e qualidade da Plaengi aqui no centro, pessoal em torno de 21 a 22 andares ainda não foi confirmada a quantidade de pavimentos e aí eu gostaria de fazer o convite para vocês vocês que querem participar do pré-lançamento para você que não lembra é o melhor momento de compra no Imóvel na Planta onde vocês terão acesso à tabela zero que é a primeira tabela de preços desse empreendimento e escolher as melhores unidades vagas de garagem, enfim aquela melhor oportunidade para comprar esse imóvel na planta tá, pessoal? então pessoal, eu estou gravando esse vídeo em abril de 2023 o pré-lançamento está previsto para maio ou junho ainda não está confirmada a data nós já estamos fazendo o cadastro dos clientes interessados lembrando que não vai ter decorado é um empreendimento que a Plaengi acredita que vai vender tudo no pré-lançamento são poucas unidades numa região com muita demanda então se você tem interesse corre e vem falar comigo para fazer seu cadastro não vai ter unidade para todo mundo, hein pessoal? região com muita demanda inclusive comenta aí quando foi o último lançamento aqui no centro na faixa de 200 metros? quero saber de vocês e pessoal, eu sempre comento aqui que eu fico muito contente quando vem em contato aqui do YouTube então é uma alegria atender vocês então se você quer participar desse lançamento vem falar comigo, tá? a gente faz seu cadastro e você vai ter as melhores condições nesse lançamento, tá pessoal? vou deixar também meu Instagram aqui embaixo se você não me acompanha lá me segue lá constantemente posto vídeos e um pouquinho do meu dia a dia então não deixa de me seguir lá fechou? e se você gostou do vídeo dá aquele like se inscreve no canal aí e até a próxima valeu pessoal tchau 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 tchau